Hello People! Nesse vídeo de hoje a Eve vai mostrar para vocês como é possível enquadrar um quebra-cabeça utilizando essa placa de isopor. Para fazermos suporte, usamos a cola branca, cola puzzle que é feita para colar quebra-cabeça e isopor. Na primeira parte, cortamos isopor no formato do quebra-cabeça com estilete. Depois cortamos, colamos quebra-cabeça com a cola puzzle para as peças não descolarem. Passamos duas camadas grossas. Colamos o quebra-cabeça no isopor com a cola branca. Depois, nós colocamos algumas coisas em cima para não envergar. Para colocar na parede, a gente fez um furo no isopor e colocamos partes espalhidas com a cola quente, como pode ver no vídeo. Depois disso, apenas furamos a parede, encaixamos o parafuso e estava pronto. Esses são outros quebra-cabeças que fizemos. A única diferença entre eles é que este usamos uma placa de MDF em vez de isopor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E se você curte tutoriais como esse, então dá uma olhadinha nesta playlist que a gente vai te ensinar outros projetos. E até os próximos vídeos. Bye, bye! Make it, 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 make it